Música Mas nós estamos com a repórter Catiane Gomes, lá no maior colégio eleitoral, lá na maior sessão eleitoral aqui de Natal. Bom dia Catiane, quais são as informações? Está muito movimentado por aí? Bom dia, bom dia Juliana, bom dia Túlio, bom dia a todos. Estamos aqui no maior local de votação da terceira zona eleitoral, que fica aqui na Roberto Freire, em Ponta Negra. A movimentação por aqui ainda está um pouquinho tranquila, na verdade o horário mesmo oficial de votação começa às oito horas, temos poucos eleitores, a movimentação maior até agora é do pessoal envolvido aqui nesse trabalho, os mesários, os coordenadores. E vamos conversar agora com o coordenador, o César Melo, que é coordenador aqui desse prédio, que conta com 21 sessões. Bom dia, bom dia César. E aí, como é que está os preparativos para esse dia? Bom dia. Não, já estamos com quase tudo pronto, né? Já quase todos os mesários e presidentes de mesa já chegaram, estamos com todas as urnas já ligadas, todos os preparativos quase finalizados, só aguardando realmente dar as oito horas, para poder começar essa votação com a maior tranquilidade possível. César, e nós estamos aqui no maior local de votação da terceira zona. Quantas pessoas nós temos envolvidas, trabalhando aqui nesse processo, e quantos eleitores participam da votação aqui nesse local? Olha, Cristiane, hoje aqui nesse prédio da UNP nós temos mais de 90 pessoas trabalhando para poder dar o suporte que a justiça eleitoral precisa. Em termos de eleitores, esse ano temos 21 sessões aqui, como você já disse, e nós temos aproximadamente 9.600 eleitores que vão participar do pleito esse ano aqui na UNP. César, e nós vamos participar, neste ano, será o primeiro ano que a identificação será a identificação biométrica. Fala para a gente, explica um pouquinho como é que vai funcionar esse processo. Funciona como antes, o eleitor precisa trazer o título, documento com foto, funciona da mesma forma, vai demorar mais? Como é que vai ser esse processo com a identificação biométrica? É, realmente esse ano nós temos essa novidade da biometria, é um processo para trazer mais segurança ainda para as votações, e o que vai diferir da eleição passada é apenas a identificação digital. O eleitor precisa continuar trazendo o seu título, que é o documento onde o presidente de mesa vai poder fazer a inserção da sua inscrição no terminal, para poder liberar esse eleitor. É importante que ele traga um documento com foto, e o eleitor, como a gente disse, vai ter que colocar a sua digital, como qualquer procedimento hoje que existe, por exemplo, num plano de saúde. Você vai para uma clínica, coloca lá a sua digital. Aqui vai ser a mesma coisa. O eleitor vai colocar a sua digital, ele vai ser reconhecido, e ele vai estar liberado para votar. A gente realmente, por esse processo ser novo, e ser uma etapa a mais, a gente espera que esse pleito demore um pouco mais esse ano. E caso aconteça algum imprevisto na hora dessa identificação biométrica, quantas tentativas o eleitor vai ter? Como é que faz? Se acontecer algum problema, ele tem o direito do voto garantido, não é isso? Sim, esse direito é sagrado. O eleitor, a princípio, vai ter direito a oito tentativas de identificação. Mas mesmo que após a oitava tentativa não se consiga identificar biometricamente esse eleitor, ele vai ser identificado da forma normal, através de um documento com foto e o próprio título de eleitor, e aí o presidente está autorizado a liberar esse eleitor para votar. Ele não vai deixar de votar. Ok, César. Muito obrigada por suas informações. Então é isso, Juliana, Tulli. E nós continuamos por aqui acompanhando toda a movimentação das eleições de 2014. É a rede TVRN fazendo toda a cobertura para você ficar bem informado. Catiane Gomes para o Jornal Verdade. Obrigada, Catiane. Tchau, 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 tchau.